Uma cabra foi colocada dentro de uma armadilha para servir como isca para capturar uma onça que circula por um condomínio fechado aqui de Goiânia. Alguns moradores ficaram incomodados com a utilização de um animal vivo para o procedimento. Segundo testemunhas, a cabra teria passado parte da tarde e a noite toda sem água, sem comida e sem poder deitar ou se mexer direito ali dentro dessa gaiola. Não tem espaço para deitar e se mexer ali não? Agora, peraí, deixou o animalzinho lá sem comida e sem água, não é possível isso. Isso é maus tratos a animais, claramente, se realmente foi isso que aconteceu. Não acredito que a direção do condomínio faria uma coisa dessa. O vídeo foi feito na sexta-feira passada, desde então essa situação tem movimentado ali as redes sociais. Esse condomínio é um condomínio de luxo aqui de Goiânia, onde moram alguns famosos, famosos, perdão, como os cantores Amado Batista, Leonardo, Zé Felipe, a influenciadora digital Virgínia, inclusive. Não é possível, gente, que esse animal não pôde se mexer, não pôde deitar, não bebeu água, não ganhou comida. E mesmo, é porque na verdade, essa cabra ficou numa parte da gaiola, que é uma parte pequenininha, né? Olha lá, a gaiola tem uma parte enorme, que a intenção seria que a onça entrasse ali e tem uma parte menor, onde a cabra foi colocada. E, de fato, não tem espaço pra essa cobra se mexer muito ali dentro. Talvez ela até consiga deitar, mas ela não consegue. Eu falei cobra, né? Cabra, perdão. Pra cabra se mexer. Talvez ela consiga até se deitar, porque ela é uma cabra pequena, mas ela não consegue se mexer. E outra, gente, vem cá. colocar um animal, porque, tudo bem, a onça não vai conseguir atacar a cabra, porque tem a grade ali. Mas vocês imaginam o susto dessa cabra, o medo que esse bichinho vai passar se a onça entrar ali? Porque a intenção é usar a cabra pra atrair a onça. Então, a onça vai entrar ali, seca de fome, de vontade de atacar essa cabra, provavelmente, essa é a intenção. E ali, a porta da gaiola vai cair e a onça vai ficar presa ali dentro, beleza? Mas e o que essa cabra vai passar de medo, gente? Pelo amor de Deus! Ah, é a lei da natureza. Tá, mas se o bicho estiver solto, tiver a oportunidade de tentar correr, agora vai deixar o bichinho ali? Poxa, mas não tem outras maneiras de isso? Não, põe uma pedaço de carne. Compre um filé e põe lá dentro. Não é melhor não, gente? Eu não entendo de como capturar a onça, mas eu imagino que isso não é uma coisa certa de se fazer. Se os próprios moradores ficarem incomodados com isso? E essa onça tá dando dor de cabeça pra galerinha ali, hein, gente? Poxa vida!